Olá, todo mundo! Como estão? Tudo bem com vocês? Terceiro ano, espero que todos estejam bem, protegidos na casa. Vamos então começar mais uma aula de inglês. Hoje já caminhando para o final da Unit 4. É a nossa última aula falando sobre house, os lugares, os nomes dos cômodos da casa e alguns dos objetos que nós temos na casa. Na próxima aula, então, nós já iniciamos a Unit 5. Lembrando que a homework que vocês fizerem hoje será corrigida na próxima aula do Zoom. Então, na aula do Zoom, ainda a gente fala sobre a Unit 4 e fazemos a correção. Ok? E aí finalizamos. Bem, take your book, open on page 3rd 4. We are going to do the 15, exercise 15. Listen, find and repeat. Here we have some numbers. 16, 17, 18, 19, and 20. O 20, a gente pode dizer tanto 20 com o som do T ou omitindo esse T, 20. Os americanos falam 20, tá? Britânicos falam 20. Enfim, aí fica a critério de vocês. Os dois são corretos. Tanto 20 quanto 20. Listen. Ok, mais uma vez. Activity 15. Activity 15. Listen, find and repeat. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Next exercise 16. Cope the magic carpet in your notebook. Read and color the part on the left. Then look and color the part on the right. Then say. Então, vamos lá. Aqui, primeira coisa, vocês irão... Aqui pede para vocês desenharem no caderno de vocês, tá? Mas nada impede que vocês façam aqui, né? Que o carpet já está prontinho. Então, observem que aqui nós temos... Green. Green. Six. Eleven. Sixteen. Orange. Five. Ten. Fifteen. Twenty. Blue. Two. Three. Four. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Red. Seven. Eight. Twelve. Thirteen. And purple. Nine. Fourteen. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui os quadradinhos, onde estão os números, de acordo com a cor que está pedindo aqui. Então, green. Number one. Vamos pintar da cor green. O number six. Green. Eleven. Green. Sixteen. Green. E assim por diante, tá? Pintem. Depois desse outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês pintem esse lado aqui e pintem esse lado aqui, tá bem? Observem aqui a cor, o número e pintem de acordo. Primeiro, façam o lado left. Depois, façam a parte da direita. Left, esquerda. Right, direita. Tá? Só isso. Bem tranquilo. Na próxima página, aqui já são os nossos exercícios de review. Number one. Look and remember. Then, close your book, listen and say. Aqui, nós temos a imagem. Vocês têm que olhar para a imagem. Bem, então como eu estava dizendo, vocês vão observar a imagem, tá? Fechar o livro e aí eu vou colocar o áudio. No áudio, a pessoa vai justamente fazer essas perguntas aqui. Vocês têm que lembrar as respostas sem olhar. Então, number one. What color is the armchair? Então, armchair tem aqui what color. Number two. How many lamps? Observem aí, vão prestando atenção. Number three. Is the tiger on the carpet? Number four. What color is the curtain? Number five. Is the box under the chair? Então, observem bem. Vocês têm que saber as respostas para essas perguntas. Agora, fechem o livro. Eu vou colocar o áudio. Ouçam com muita atenção e tentem aí lembrar as respostas. Ok? Lembrando que a resposta já vem em seguida, tá? Então, eu não vou parar o áudio. É um exercício de listening. Para treinar o ouvido de vocês aí. Então, prestem atenção na pergunta. Tentem lembrar. Respondam. E já prestem atenção que na sequência vem a resposta certa, tá bem? Review four. Activity one. Look and remember. Then close your book, listen, and say. One. What color is the armchair? It's blue. Two. How many lamps? Two. Three. Is the tiger on the carpet? Yes, it's on the carpet. Four. What color is the curtain? It's pink. Five. Is the box under the chair? No, it isn't under the chair. It's on the carpet. Ok. Excelente. Muito gostoso esse exercício, né? Now, number two. In your notebook, draw something for the room in activity one. And describe it. Then tell a friend. Bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui para essa imagem. Escolher algum desses itens e desenhar. Tá? No seu caderno. Desenha, como está aqui. Aí, façam a descrição. Olha como no exemplo aqui, tá? A criança desenhou uma lamp. E aqui a descrição. It's a lamp. It's big and pink. It's next to the mirror. Né? Aqui, ó. Então desenhou esse daqui. It's next to the mirror. Escolham algum desses itens. Desenhe no seu caderno. E faça a descrição. Dizem o que é. Fale um pouquinho sobre esse objeto. A cor, o tamanho. E o lugar onde ele está aqui na imagem. Então, por exemplo. Se vocês escolherem desenhar the tiger. Por exemplo. Então desenhou o tiger. E aí a gente vai descrever. It's a tiger. It's big, orange, black and white. It's in front of the table. Né? Ele está aqui na frente da mesa. Ou então eu posso dizer em relação ao lugar. It's next to the armchair. It's next to the lamp. Entenderam? Escolham um item. Desenhem. Escrevam sobre ele. Agora nós vamos para a nossa homework. Go to page 126. 126. 126. 126. Go to page 126. My room. Number one. Follow. Then find where the objects are. Então aqui vocês vão seguir o pontilhado. Então aqui, por exemplo. Number one. We have a lamp. Aí nós vamos seguir aqui o pontilhado. Descobrimos que ele está on the cabinet. Number two. Seguir under the box, under the bed. E assim por diante. Sigam o pontilhado e descubram o lugar que ele está. Depois vocês vão escrever aqui. Né? Olhando aqui pelo que vocês descobriram. Vocês já vão completar aqui. Tá? Na próxima página. 127. Aqui. Look and write. Então vocês vão usar. Bath tub. Next to. In. Cabinet. And floor. Observar a figura. E completar aqui as frases. Tá bem? E depois, para finalizar. Exercise. To read and check. Then stick. Aqui é aquela parte que nós fazemos a verificação do que nós conseguimos aprender. Tá? Então aqui. I can. Eu sei, né? Talk about things at home. Você consegue falar sobre os objetos que nós temos em casa? Em English. Se sim, você marca aqui. See where things are. Você consegue dizer o lugar onde eles estão? Né? Usando. Win. Next to. Under. Sing a song. Aqui, sing a song nós não tivemos muito tempo, né? Enfim. Read a story. Você consegue pegar lá a história do nosso capítulo e lê-la em inglês, entender, conhecer as palavrinhas? Se você marcou com o check todos esses itens, parabéns. Nós atingimos o nosso objetivo. Nosso objetivo nessa unit era falar sobre as coisas da casa, o lugar onde elas estão e que vocês conseguissem ler uma história em inglês e entender o que está sendo dito. Tá bem? Se conseguiram, ótimo, parabéns. Se não, ah, Peter, ainda não consigo ler muito bem a história, não consigo entender. O que é necessário? Estudar mais um pouquinho. Voltar lá na história, reler, entender, copiar, procurar palavrinhas, o significado de palavrinhas que não conhece. Lembrando que nós temos o dicionário aí no final do livro. Então, todas as palavrinhas estão lá, tá? Consultem, usem, isso é muito importante. E terminando, vocês podem tirar o adesivo redondinho, né, que tem lá no final do livro e colar aqui no lugar indicado. Certinho? Bem, pessoal, por hoje é só. Thank you so much. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula aqui no YouTube e também para fazer a correção lá no Zoom, tá bem? See you in next class. Bye, bye!